Bom galera, ali na frente tem uma Volvo XC90, o maior carro da Volvo Vamos ver hein, o vídeo de maior sucesso do nosso canal é contra a XC60 Que era 2.0 turbo, de 245 cavalos Passamos a 550 ali, 530 Também seria uma brincadeira legal Essa Volvo aí galera, da frente é a T8 T8 R-Design, é motor híbrido, tem 467 cavalos, que seja Eu vou deixar aí pra vocês no rodapé do vídeo né Essa é a que mais anda, essa é a que tem o motor mais forte da Volvo, eu acredito que hoje Então assim, deve ser sinistro Acho que é o mesmo motor do S60 Bolsa Eu vi um vídeo daquele Mauro da Paraditurbo, que ele agora tá com um A3 Sportback, eu acho Aquele 2.0, igual o que o Pedrinho tinha, aquele 2.0 TSI, segunda geração, é 200 cavalos Isso, acho que ele pisou com uma dessa, ou era uma XC60 elétrica, 100% elétrica, não sei Mas eu sei que assim, contra o A3 32, andou parelho É, 467 cavalos não é pouca coisa né Abre a pau trocada aí galera, acelerou hein Mas tem uma Dodge Ram na frente dela É briga gigante Então vamos pegar os Agroboy todos de vez hein galera Tem um Agroboy sofisticado Um Agroboy chique E o Raiz Esse lá na frente, meu Deus, olha a largura dos retrovisores da Dodge Ram Se juntar os dois retrovisores da Dodge Ram da largura do Golf É Como é que tomou a lapada desse retrovisor hein O Volvo pisou hein galera Eita Volvo anda, viu Volvo anda, mas eu senti que depois que a gente embalou É A gente cresceu, é aquilo né A retomada do elétrico É um negócio Super apelão né galera Retomada de elétrico não tem como Ó Jesus Jesus Quando o elétricosão retoma É bruto Mas é limita galera A Volvo limita A Volvo limita em 190 Que tristeza Que maldade Esse é limitador Ah E lembrando né galera Nós estamos em 3 aqui no GTI Tem o Carona e tem mais um aqui atrás E ainda tem peso na mala também Então um carro bem carregado Podia ser 250 por hora Nem que fosse pelo menos 220 190 é muito pouco pra um carro desse Mas o carro é forte galera Anda parecido Com o meu GTI estágio 3 Aqui ó Se ele retomar aqui mesmo assim de baixa A gente não vê nem a cor Desliguei o controle de tração Foda que você pisar Não dá pra perceber Você só pensa Exatamente galera O problema é esse Que o carro É tão instantâneo Que ele não dá aquela levantada de cara Ele vai todo pra frente Ele não faz zoada Quando você vê ele já disparou Então é muito difícil de conseguir Retomar igual a ele Retomar no mesmo tempo Boa já velho Enfim galera É Aí ó Pisou Pisou galera Agora pisamos junto Ah o GTI cresce O GTI cresce galera Soltei o pé aqui Mas o GTI Mais sua viu galera Não é? Sua velho Aí não é tipo não É O negócio aí é diferente Quando a bicha pisa velho A gente Ó Ligado Três pessoas Com peso na mala Mas ainda assim Ó o tamanho desse carro Pisou antes aqui Pisou antes A gente já não vê nada galera Estabilizou Agora começou a piscar Rapaz Se deixar ela pisar antes galera Não pega Caralho Se ele retomar aqui A gente se lascou Uma retomada dessa de baixo A gente não pega De jeito nenhum Se parar pra pensar Aqui é um SUV De sete lugares Eu acho Acho que são sete lugares Isso aí Não sei se tem que mais Porra Um SUV de família De duas toneladas E não sei quanto Não dá igual isso aqui A dor é que esses carros altos Jogam pedra aqui Não acaba mais Isso aí O capô É Capô Delete Eu vou até desligar o A galera A gente aí cresce Olha galera Soltei o pé Velho Que Volvo andadora A pena desse carro Galera É ter Limitador de velocidade 190 Mas se não tivesse o limitador E ele pisar um pouquinho antes Eu passei por 200 É Não Se Do jeito que ele continua Crescendo Se ele pisar um pouquinho antes Não pega Não pega Enfim galera Resumindo Chegamos aqui no destino A Volvo entrou junto com a gente Aqui Na cidade que a gente veio Essa Volvo é um motor A combustão 2.0 turbo Ou seja Tem um 2.0 turbo Igual do GTI aí E ainda tem Dois motores elétricos Em cima Somado Dá quase 500 cavalos A potência desse carro Óbvio É uma jamanta Super pesada Um carro grandão A aerodinâmica Não é boa Porque se esse carro Se essa configuração De motor aí Com quase 500 cavalos Tivesse num carro Da carroceria Do GTI Esqueça galera Esqueça Nem acho que nem GTI Stage 4 conseguiria Porque o elétrico Dá o torque instantâneo Então Vocês veem que Quando ele pisa O bagulho Dá aquela xilingada Pra frente E não para Enquanto aqui No motor a combustão A gente tem que esperar Encher Tem que esperar carregar Pra as coisas Começarem a acontecer Então Realmente galera O futuro é isso aí Motor híbrido Eu não gosto De motor elétrico É elétrico puro Pra mim Não Vai ser uma coisa Que não vai vingar Tão cedo A não ser Que obriguem Mas É Pode se preparar aí Pra no futuro Ter Golf GTI Com motor 1.0 turbo E motor elétrico É Os carros Que hoje São 2.0 turbo Vai ser assim 1.0 turbo elétrico É Os que são 1.0 turbo Hoje em dia Ou 1.6 turbo 1.4 turbo Pode ser Um motor 0.6 0.5 Nunca se sabe Um motor Exato Um motorzinho pequenininho 500 cilindradas 400 cilindradas Mais um elétrico Porque Dá o prazer Do ronco Pelo menos De ter um ronco De motor a combustão E A instantaneidade A baixa emissão De poluentes Tudo que o elétrico Oferece de melhor Então Híbrido Pra mim É o futuro Inclusive É o mesmo Comido da Fórmula 1 Isso Que a Fórmula 1 usa O futuro Dos carros de rua É sempre o que vem Da Fórmula 1 Galera Fórmula 1 Não vai migrar Pra elétrico 100% Pelo menos Não por agora Até porque Tem a Fórmula E Que é totalmente elétrica Então vão ser isso Os híbridos E A própria C63 AMG Da Mercedes Que sempre foi conhecida Por ter motor V8 Por ter motores Fortíssimos A nova geração Já veio Com motor 2.0 turbo E vários motores Elétricos Que são uma potência Combinada De 700 cavalos Eu acho Acho que são 686 cavalos Quase 700 cavalos Então já é A realidade Nossa Que se a gente Cai nesse buraco Aí galera Era descer Pra catar Os pedaços Do GTI Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Vocês veem Botei a câmera na cabeça Pra começar a gravar Pedrada Um vídeo desse XC90 Híbrida T8 Pra quem diz aí Que se fosse A T8 Eu não ia ver nem a cor Vê a cor galera Só não ia fazer as loucuras Que aquele dono Da XC60 Fez naquele outro vídeo Mas Vocês veem que o GTI Não nega fogo a ninguém E é isso Um abraço Até o próximo vídeo E Fui E Obrigado.